Olá pessoal meu nome é Expedito Alves aqui dono do canal tá aproveitando aqui ó escreve-se aqui no nosso canal aliás escreve-se aqui no nosso canal e deixe seus comentários alguma pergunta alguma dúvida e hoje vamos mostrar que mais assim detalhados nossos produtos aqui tá é uma carga de grf aqui ó vai desde zero hertz até 24 gigahertz depende da sua necessidade com a saída aqui a amostra de sinal fixa né ou uma amostra de sinal assim variável de acordo com a frequência mas com garantia de maior que 30 db atenuação aqui tá de zero até 1.5 gigahertz e olha que legal a gente vai ver se tem outra versão de carga aqui também de uma potência menor também com atenuadora e com amostra de sinal ligamos aqui um freqüencímetro né ó e a carga ela se ficará preparada para ter uma amostra de sinal você pode ligar no alisador de espectro medidor de distorção medidor de desvio né depende da sua necessidade com um freqüencímetro no caso desse daqui ó tem um freqüencímetro aqui aqui um vatímetro né e o nossa carga aqui nosso radinho px aqui ó vou dar o ptt ele já indicou aqui a potência né ó e aqui a frequência aqui tudo isso por causa da carga com uma amostra de sinal que mostra lá lá no freqüencímetro né pode ser essa daqui também mas hoje nós vamos gerar uma outra necessidade vamos supor que você tem uma carga dessa aqui ó que não tem amostra de sinal tá vendo essa outra aqui também ó não tem amostra de sinal uma de potência maior aqui ó vai de zero até 500 watts né e você também não tem amostra de sinal você pode comprar com a amostra de sinal ou nós vamos lançar aqui um produto aqui agora e você pode interceptar o sinal aqui ó inserir uma amostra de sinal ou interceptar antes e inserir uma amostra de sinal é o nosso novo produto aqui ó desenvolvido pela nossa engenharia ele vai conector de sinal por n e n macho né você conecta no vatímetro e conecta na carga e aqui tá amostra de sinal ó de zero hertz e até 2 gigahertz suporta até 300 watts tá temos outra versão que vamos comercializar também ó tá vendo ó é ó aqui ó é uma corretora bnc fêmea bnc fêmea aqui tem um n fêmea n fêmea isso aqui é um um n macho e n macho e vamos vender esse conjunto aqui nesse combo ou você vai poder comprar aqui ó nessa versão com n fêmea para entrar o cabo e n macho aqui para entrar no vatímetro ou se você for interceptar aqui no meio vamos vender também nessa configuração ó n macho e n macho aqui aí você monta o kit que você quiser na entrada na saída antes ou depois ou esse aqui para ligar sempre depois tá bom bom então como nós vimos aqui ó tá com rádio px né ó eu vou conectar agora um rádio px aqui tá bom daqui a pouquinho volta aqui é bom pessoal tá conectado o rádio px aqui e vamos ver aqui agora ó é no vatímetro o primeiro não potência direta fica a potência bem exato que ele está aqui 20 watts 21 watts aqui em o hf também o freqüencímetro o hf com a amostra de sinal de nossa carga né vou como tá ele agora para vhf ó ele está em vhf agora porque uma frequência qualquer aqui e a potência que ele é maior chegando a 30 watts em hf ó e agora nós vamos ver simular né ligando um segundo freqüencímetro no espiracionalizador de espectro o medidor distorção medidor de desvio etc né vamos interceptar o cabo aqui em dois pontos aqui tá e vamos dar o pv tv que acontece aqui vamos substituir a carga também tirar essa amostra ligam a carga fixa e com o nosso o interceptador de amostras aqui suporta até 500 watts e vamos medir aqui o que acontece aqui tal bom aqui vamos medir aqui primeiro a potência direta né ó 30 watts quase hein vamos medir a refletida 0 watts também o ptt apertado ó ao freqüencímetro medindo vou soltar o ptt vou apertar de novo menos dois ó tá vendo ó 0 watts de refletida vou apertar de novo aqui a tona potência direta frequência ali é que o freqüencímetro antigão né em pré-histórico aqui mas é isso aí tá vendo e agora agora vamos ver interceptar o cabo e ligar nosso medidor de amostra aqui e ver o comportamento tá bom pessoal meu muito obrigado aí vamos dar sequência no vídeo na sequência aí valeu aí não se esquece de escrever nosso canal que hoje é muito didático para você que trabalha com manutenção é calibração de rádios etc ou até sistemas indoor de celular também tá hoje vamos demonstrar que o que acontece com o nosso divisor você pode ligar ele não cabo corrido grande né e pingando a amostra de sinais ao longo do caminho e cobre a todo o caminho e com vhf radiomador também valeu um abraço aí Olá pessoal dando sequência aqui nós somos empresa de engenharia vamos completar nosso décimo ano de mercado e agora com circuitinho bem bacana aqui é uma carga de rf tem que ter uma amostra de sinal com a saída fixa de 30 db com a saída maior que 30 db vai de 50 db até 35 dbm de 0 e até 1.5 gigahertz a gente vai ver no outro vídeo para frente aqui a curva desse equipamento aqui ó bom então para você que tem uma carga que seja atinuado a amostra de sinal tranquilo e quando você precisa de uma amostra de sinal e não tá na carga por exemplo você tem uma carga desse tipo aqui ó e também não tem entrada de potência e não tem amostra de sinal nem fixa nem uma amostra constante aqui então nós desenvolvemos aqui dois tipos de equipamentos aqui tá esse daqui se conecta com a carga que igualzinha será que só de menor potência que não tem amostra de sinal então você consegue tirar uma amostra de sinal que tá entrando no frequencímetro aqui e tem uma outra amostra aqui ó você pode ligar antes do vatímetro e com outra amostra de sinal e para a gente provar aqui eu conectei essa daqui ó nesse freqüencímetro e essa daqui nesse freqüencímetro só que esse meu freqüencímetro aqui ele é mais duro ele precisa de muita potência para ele começar a ler alguma coisa aqui aí fiz os testes aqui só em OHF que ele tá operando aqui então vamos fazer um ensaio vou tirar a carga da frente aqui aqui tem dois rádios um PX e um rádio PY aqui então vamos apertar o PTT ó ele está aqui como a gente pode ver em DHF tá ó apertei a potência direta e aqui a frequência ó 17775 lá é 1774 ta? esse aqui o outro sim télé aqui ó escolher o próprio tipo de sinal etcetera tira aqui assim de.." acima do que a Brent Muita olha 17777 dauy mas é 174 aqui tá esse aqui ó é difícil aqui hoje mas acredita em mim aqui é 174775 que tá na frequência aqui ó eu quero até medir aqui mas tá com preguiça a refletida zero e o pdt apertado aqui tá aqui no marco que tem outro marcado também transmitindo vou soltar o pdt ao freqüencímetro ao freqüencímetro sumiu né e aqui está zerado porque está em uma das refletidas apertar o pdt novamente ó e ali a potência direta ali quase 25 watts agora eu vou comutar para a freqüência de UHF como tem a isso aqui já começa a medir então apertei o pdt ó 477 aqui ó 477 legal né e aqui a potência direta eu vou inverter para refletida zero tá medindo aqui a frequência portadora tá medindo aqui então concluindo né é um equipamento muito bacana compacto que aguenta até 300 watts mais você conecta antes do seu vatímetro ou após o seu vatímetro e não impacta na potência direta ou refletida e você consegue uma amostra de sinal confiável para ligar seu instrumento anulador de espectro o freqüencímetro medidor de distorção medidor de desvio tá e é isso daí ó somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos mercado vamos completar nosso décimo ano agora em abril agora em 1º de abril agora 10 anos de empresa desenvolvendo produtos nacionais de empregos aqui no brasil hein valeu aí muito obrigado não se esquece de se inscrever no nosso canal deixar seu joinha e fazer algum comentário que interessa aí tá bom temos vários produtos aqui ó essa é uma carga aqui ó com n fixa que com n macho temos essa versão também ó com n fixa que n fêmea né n fixa n fêmea da bíblia aqui n fêmea temos com hf fêmea e aqui a mesma coisa ó o n fêmea e um bnc na amostra de sinal aqui também ó é um bnc e aqui também é um bnc aqui esse aqui é n macho e esse aqui é n fêmea e n fêmea tá com adaptador aqui para conectar no vatímetro ó vamos vender ele em quatro opções diferentes esse adaptadorzinho aqui lançamento nacional em garanto que você não viu um desse no brasil ainda somos uma empresa de engenharia de empregos aqui no brasil e aproveitando o canal e deixe seus comentários tá bom e hoje tá ligado aqui ó antena aqui ó dual band no nosso radinho px só para o rádio não ficar sem carga não tá certo que apertar o ptt até risco queimar porque antena de ipy e é isso daí gente meu muito obrigado um abraço aí e agora vou fazer ó medir as curvas coisas desses dois equipamentos nós o espectro aqui tá bom e fazer uma tabelinha para gente colocar no anúncio também valeu e muito obrigado aí ó e não se esquece de se inscrever em nosso canal em valeu olá pessoal boa tarde somos empresa de engenharia vamos completar nosso décimo ano de mercado em e aproveitando e deixe seus comentários e não se esquece aqui de escrever no canal em esse nosso dispositivo aqui ó ele permite você ligar um rádio um transmissor uma carga de rf que não tem amostra de sinal e tirar uma mostra a partir desse sinal aqui ó dessa saída bnc aqui tá não tem contato físico aqui com a entrada e a saída tá ele é bidirecional entrada e saída e aqui uma amostra de sinal então a conexão aqui ele é praticamente capacitiva tá e é calculado aqui para dar um valor de amostragem é quase que plano aqui também a mesma coisa não aqui entrada e saída bidirecional tanto faz se ligar aqui o aqui e aqui uma amostra de sinal ela permite você tirar uma amostra de um sinal de rádio batímetro etc ou não é para um equipamento que não tem saída atenuada tá bom e para a gente comprovar isso aqui a gente vai ligar ele aqui no nosso analisador de espectro eu programei que o spam aqui de 0 a 1.5 gigahertz setei os níveis aqui ó pra 0 db tá vendo aqui ó ele sai aqui o nível de 0 db de 0 a 150 aliás a 1.5 gigahertz e tá entrando aqui tá medindo vou abrir aqui ó vai sair lá o que viu só pra gente ver ó ó eu vou aqui ó aqui ó a camisa difícil te abrir aqui peraí ó ó desconectei tá vendo ó caiu ó 50 dbm vou conectar novamente ó tá vendo e vou desligar o spam me permite desligar o spam ó oído né vou ligar novamente tá vendo ó e aqui a mesma coisa ó ó tric on tric generator desliguei e liguei não sei Porque tem dois botões, mas tem Vamos usar E agora eu vou pegar e interceptar Ligar aqui a entrada e saída Vou casar aqui com a carga De 50 ohms Que é uma carga nossa aqui 50 ohms E vou tirar uma amostra de sinal aqui Já fiz os testes com potência A gente vai fazer com Só sinal pra gente Poder levantar a curva no espectro É isso aí pessoal Não se esquece aqui de escrever no canal Vamos simular primeiro com essa daqui Depois a gente simula com a outra de lá Um abraço aí, valeu aí Até daqui a pouco Opa, dando sequência aqui Eu tenho a entrada de sinal aqui E indo pela carga de 50 ohms Já fiz esse teste com potência A gente vai ver nos vídeos pra frente Ou aqui pra trás, acho que tá pra trás No início dos vídeos E aqui a amostra de sinal Tá indo aqui E entra no sinal E esta aqui é a curva de resposta De frequência Tá vendo Frequências baixas aqui E frequências altas A partir daqui Ela fica praticamente constante E o nível aqui É esse traço aqui Uma amostra de sinal fixa Próxima de 35 dBm E 36 dBm E vamos fazer um marker aqui Eu vou ligar o marker No espectro Ele ligou Tá vendo Central E aqui ele vai dar uns níveis Aqui Tá vendo Daqui pra cá Como tá constante Então Você tá próximo Já Menos 40 dBm E pra baixo Aqui A gente vai rodando Com o marker E aqui A frequência Vocês sabem Que a gente vê aqui Que é pra Abranjo Praticamente Todos os rádios Que você tem VHF Ou OHF Pra manutenção E sem danificar O equipamento A partir de 40 MHz Dá 50 dB De atenuação Tá bom E é isso aí pessoal Esse é o vídeo Com a primeira carga Aqui de RF Que é essa daqui Agora vamos simular Com a outra Com outro divisor Aqui Tá É isso aí Daqui a pouco Um abraço E muito obrigado Não se esquece De inscrever no nosso canal Aqui Bom pessoal Dando sequência Aqui ligamos Mais adaptadores Então se não Vem Do nosso espectro Passa direto Aqui pra nossa Carga de RF Pra nossa terminação E aqui Isso é a amostra De sinal conhecida Vem aqui E entra no analisador Do espectro E com isso Nós temos Praticamente A mesma curva Aqui Eu já fechei O enlace Aqui Pra você Chegando agora Daqui pra cá E levantei 0 dB Aqui E agora Estou medindo Com a amostra De sinal Interceptando No meio No meio Aí aqui A perda De ele Aqui Em função Da frequência Ele está Setado De 0 A 1.5 Gigahertz E aqui É o marker Aqui Então em 40 MHz Solizar praticamente 50 dB De ganho De muita potência Aqui Abaixo De 9 Kilohertz A tendência É 0 Mas a partida Começa em radial 12 10 MHz Começa a subir Os níveis Aí eu venho Aqui 60 MHz Onde ele vai Subindo 85 MHz Como ele trabalha Com os tipos De capacitivos Em função Da frequência Quanto maior A frequência Ele tende A virar um curto Bate um dedinho Ali aparecendo Então olha só Estou aqui Em 180 MHz Ele está dando 47 dB 48 dB De atenuação De sinal Aí conforme Subindo Para O HF 50 47 dB Tá vendo Aí vamos subir O marker Aqui Aqui ó Ele já fica 45 dB Fecha De 300 MHz E vai até 1.5 GHz Tá bom Então esse circuito Também ele serve Para você Trabalha projetos Indoor Também de Frequência de celular Para você ligar Para você ligar Várias antenas Você pode Passar um sinal De potência Aqui Estender o cabo E aqui você vai tirando A amostra de sinais Ao longo do caminho E com isso Você consegue cobrir Uma distância maior Sem gastar Altos investimentos Com tuppers Né Equipamento Destinado A A celulares E aqui pode Ver que a partir Daqui Ele é praticamente Constante Ó A atenuação Né Esse equipamento Aquele é ideal Para você Que trabalha Com Anisador de espectro Frequencímetro Etc E precisa tirar Uma amostra De sinal E na sua carga De RF Não tem Tá vendo Eu tô rodando Um marker Aqui ó Eu já estou Na frequência De 600 MHz Aqui ó A gente pode ver Aqui ó 630 MHz O marker Tá aqui ó Tá dando Atenuação De 40 dB Daqui pra frente Em torno disso Daí Tá bom pessoal Espero ter ajudado Aí Nós somos Empresa de engenharia E vamos colocar Pra vender Aí também Tá bom Meu muito obrigado Um abraço E até a próxima Esse equipamento Aqui que nós Desenvolvemos Né O nosso Décimo ano De mercado Ele permite Você usar Um Medidor De Sinal Né Um Anisador De distorção Desvio Frequencímetro Anisador De espectro Em uma carga Que não tem Amostra de sinal Fixa E nenhuma Saída atenuada Agora Com esse equipamento Aqui vai permitir Isso daí ó Suporta até 300 watts E você consegue Ligar o equipamento Sem danificar ele Um abraço Aí meu Muito obrigado Por ter visto Nossos vídeos Chegado até aqui Não se esquece Se inscrever No nosso canal E deixar seus comentários E valeu E deixa seu like Para contribuir Com o canal Também Um abraço E até a próxima Valeu Olá pessoal Somos uma empresa De engenharia Vamos completar Nosso décimo ano De mercado Aproveitando Inscreve-se Aqui no nosso canal E deixe seus comentários Vamos vender Agora esse dispositivo Que permite Você tirar Uma amostra De sinal No sistema Radiante Com carga De RF Que não tem Amostra De sinal Esse produto É destinado A calibração De sistemas De rádio Celulares Transmissores De FM Suporta Aqui até 300 watts Tá E vamos Comercializar Ele em várias Configurações Uma dele Sozinho N macho N macho A saída BNC FM E a outra Composta Aqui ó De conector I Para você Consquear Aqui E ligar Ele antes Do wattímetro Aqui você Liga ele Depois Do wattímetro N E vamos Configurar Também Ele com Esse I Para os E os Que há E esse Adaptador Aí você Tem uma Saída BNC De entrada Aqui Com esses Transmissores FM Menores E vamos Ter uma Outra Configuração Que é Ele Com I Também Aqui na Saída Então Você Vai Conseguir Converter Ele Para NFM N macho NFM De entrada NFM De saída BNC De entrada BNC De saída Enfim Aí o pessoal Me pergunta Mas quanto Que sai Aqui Em relação As entradas E ele é Bidirecional Você pode Entrar com o sinal Aqui Ou entrar Aqui Esse lado De cá E ligar A carga Aqui Transparente Você liga Ali Entrada E saída Temos Aqui Um Alisador De espectro Fechei Um looping Aqui Saímos Zero ADB E Cursigo Take A entrada Aí me Deu Um traço Reto Aqui Aí Eu estou Passando Por um Enxeritando O sinal Aqui Recuperando Aqui Numa carga De RF Recuperando Aqui Em cima Aí Eu tracei Essa curva Aqui De 0 Hertz A 1.5 Giga Hertz E está ligado Aqui A saída Do espectro Aqui Está O nosso Equipamento Ele Aqui Está Uma carga De RF Esse Aqui De baixa Potência Nós ligamos Um Com potência Agora Ainda pouco Tem outros Vídeos Para Atrás Bom Simulamos Ele E a saída Dele Que vem E entra No analisador De espectro De novo E com isso Eu consigo tracejar A curva Aqui Exatamente Nesse Marker Aqui Cadê Meu nível Aqui Está Aqui Olha Que legal Aqui 630 Megahertz 42 DB De Atenuação Daqui Para A frente É sempre O mesmo Nível Vou rodar O marker Aqui Captei O marker Ativo De novo E aqui Eu vou Baixar Para A gente Vim Para Atrás Frequências Mais Baixas Atenuação Praticamente Quase Fixa Né Tem 160 Megahertz Já E aqui Baixo De 100 Megahertz Que Começa Atenuar Mais Ainda Por Que Porque O Elemento Passivo Passivo Né E Aqui Nós Usamos Circuitos Capacitivos Internos De Alta Potência Para Permitir Tirar Uma Amostra De Sinal Então Capacitor Ele Característico Então Resposta Em Função Da Frequência Quanto Mais Alta Frequência Ele Capacitivo Capacitivo Trabalho Em Pesquisa De Desenvolvimento Nacional E Rod Nossos Outros Vídeos Aí Vai Ver Antenas Boband Antenas Para PX Antena Fixa Cargas RF Diversas Cargas De RF Compactas Né Ó Igual Essa Daqui Ó Para Mostra De Sinal Para Testo Laboratório E Cargas De RF Mais Complexas Vai De 50 Até 500 Watts Com Amostra De Sinal Fixa De 100 Watts A 150 Watts Ou Com Amostra De Sinal Atenuada Assim Igual Essa Daqui Com Valor Fixo Acima De 40 DB De Atenuação Meu Muito Obrigado Um Abraço Estamos Juntos Aí Valeu Até A Próxima Olá Pessoal Você Que Trabalha Com Manutenção De Rádio Sistema Celulares E Não Tem Amostra De Sinal Para Coletar Sinal Né Para Ligar Um Frequencímetro Mais As 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 Fizemos Simulado Já Com Com Rádios Né Onde Você Pode Ver Nos Outros Vídeos Aqui Rola No Canal Aqui Vou Deixar Os Links Dos Vídeos Aqui Né Para A gente Ver E Vamos Vender Nessa Configuração N Fêmea N Fêmea Com Amostra Adicional BNC Suporta 300 Watt E Vamos Vender Nessa Configuração É Um Adaptador BNC Para N Opa Peguei Esse Aqui N Macho Para BNC E Um Conversor Aqui N Macho Para N Macho Para Você Ligar No Wattímetro Você Consegue Ligar No Wattímetro Ligar No Wattímetro Aqui Você Liga No Wattímetro Liga Aqui E Aqui Na Entrada Você Consegue Entrar Com Cabo De RF E Medir Passa Pelo Wattímetro Média Potência E Tira Uma Amostra De Sinal Ou Você Vai Poder Ligar Aqui Na Saída Do Wattímetro Esse Você Liga No Wattímetro Esse Que Liga No Adaptador A Nossa Adaptador Você Liga Esse E Esse Aqui Na Carga De RF E Aqui Você Tem Uma Mostra De Sinal Também Fizemos Um Simulado Tem Uns Vídeos Aqui Vamos Ligar Também Uns Vídeos Na Frente Aqui Se Interessar Mas Vamos Nessa Adaptador N Macho E N Macho Ou Ele Com Adaptador E Um BNC BNC Fêmea Com N Macho Aqui Tá Bom É Isso Aí Muito Obrigado Aí E Não Se Esquece De Inscrever Nosso Canal E Deixar Esses Comentários E Olha Que Legal Aqui Tem Um Medindo Aqui Atracion A Crua De Resposta Aqui Ó Eu Liguei Aqui A Entrada Com Referência Que 0 dB Aí Passei Pelo Circuito Eu Tenho Uma Curva De Resposta Em Função Da Frequência Tá Bom E É Isso Daí É Exatamente Isso Daqui Que Está Ligado Aqui Que A Gente Vai Falar Dele Agora Também No Vídeo Pra Frente Aí Tá Bom Vou Desligar O Traker Aqui Vai Zer Desliguei A Zero Liguei Novamente E É Isso Aí Descobertar Dez Anos Agora Em Abril Já Em Dez Anos De Empresa Desenvolvendo Tecnologia Nacional E Gerando Empregos Aqui No Brasil Muito Obrigado Um Abraço Aí Não Se Esquece De Deixar Seu Joinha Aqui Que Ajuda Com O Canal E Se Inscrever Nosso Canal Aqui Um Abraço E Muito Obrigado Até A Próximo 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 Então, é tudo que você me faz, sabe o que você tem. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal